Tô boladão com vários assuntos que acontecem no dia a dia As tristezas que vêm e ofuscam brilho da minha alegria Periferia surgente e sofrida mas tenho certeza que isso vai mudar Periferia em Deus, pois sou filho seu e a minha vitória vai chegar E quando chegar, olha nós em Guarujá Com uma casa de frete pro mar Que sempre foi o sonho da minha eterna rainha E poder voltar pros meus filhos que desde a antiga O boneiro sabe a guichar Se o que leva o clube é pro game Chama ela pra jogar Eu, maloqueiro, prostituto De carteirinha, sina de tudo Tá mó gol, Zolândia Rá, bati o Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Então vai Rá, bati o Guarujá Deixa ela jogar pro pai Deixa ela jogar pro pai Tamo junto É daquele jeitão É o funk São Paulo Brota Pega nóis Trim Embrasa Não para não Descendo Até o som Vai que tá gostoso Tá maneiro com esse bobozão Tão brasa E vai que tá gostoso Tá maneiro com esse bobozão Ela rebola o som da viola Ela estremece É o som do paredão Quando ela passa Os cara enlouquece Ela é perfeita na situação Com uma jogada empinada Deu me chegada Me deixa de lado Com esse bobozão Lembra do moleque louco Com uma doida da vida Mó linda Mó brisa De Juliette Q7 A bebezinha pira Mas minha mina da antiga Não posso abandonar Pé no chão Se segura Seu moço Traz bruto pro pai Só bruto Seleciona Só top Garoto Traz bruto pro pai Só bruto Lembra dos moleque louco Com uma doida na vida Mó linda Mó brisa De Juliette Q7 A bebezinha pira Mas minha mina da antiga Não posso abandonar Pé no chão Se segura Seu moço Traz bruto pro pai Só bruto Seleciona Só top Garoto Traz bruto pro pai Não posso abandonar Não posso abandonar Eu vou E eu vou